Olá pessoal, meu nome é Isaac e eu tô aqui pra ir no vesqueiro aqui próximo da minha casa chamado Toa Toa e eu vou mostrar pra vocês que essas duas iscas aqui que eu fiz no vídeo anterior funcionam, espere aí que eu já estou quase chegando e eu vou mostrar pra vocês Puxa, foi para fora, puxa, ae negão! Vamos ver, puxa para fora, vamos ver se soltou, segura o bicho, bicho é bravo, oh bichão grande, eita! Vamos pegar outro? Então pessoal, não consegui saber quanto é que foi que a bola venceu, mas deixe aqui no comentário para eu saber. Então, deixe seu like, ative o sininho, clique aqui no inscrever-se. Ah, e antes que eu esqueça, nesses dias aqui vai chegar a minha isca artificial, e aí... Ah, também da boia! Gente, eu tava pescando, eu fiz um mano louco na boia, meu pai arrumando lá a boia, e eu já pescando com a outra. Então, esse foi o vídeo, se inscreve no canal! Olá pessoal, meu nome é Isaac, e eu tô aqui para mostrar que essa essas duas iscas aqui funcionam. Eu tô vindo aqui no pesqueiro próximo, e o nome do pesqueiro é... Tupatu! 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 E... 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 Não rapaz, grava-se no me saia aí! Tupatu! Tupatu!